Música Do seu jeito Mais profundo Chorei, chorei Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Ai, bebê, bebê E foi bonito, foi, foi, desço, foi E verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até de mágica Por seu jeito Te amei Te mostrei Te mostrei Que o meu amor Mas profundo Eu me doei Quem me entreguei foi fiel Só que tá soltando, guarda a mão pra cima No céu, vai Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você E de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você E de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Vocês são os meus bebês Olá, meu bebê Legenda Adriana Zanotto